Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram. Tá uma chuva danada lá fora, galera, já fui direto e reto, entendeu aqui? Agradeço aqui o parceiro que já me enviou esses prints aqui, mas a partir desse momento, vocês, principalmente vocês novatos, eu não sei, até motorista velho também não faz isso, fiquem atentos nas suas corridas, porque esse aplicativo vagabundo, ladrão, da Uber, entendeu? Já não chega as taxas que eles estão fazendo com a gente, agora mais isso, apesar que eles sempre fazem isso na manhã do gato e muitos de vocês perdem dinheiro. Muitos de vocês chegam no final do dia, às vezes fez 300 conto, na verdade de repente fez uns 330, que de repente eram os 30 que era para ajudar na gasolina, era, mas sabe por que de repente você não reparou? Você, ah, fiz 300 hoje limpo, quando você vai ver lá no seu total de ganhos, entendeu? 4 aqui, 5 ali, 6 lá, 7, 8, entendeu? É o que a Uber está fazendo. Mas para você que não me conhece, você está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo aqui, você receberá em primeira mão. Galera, vamos lá. A gente sempre fica falando dessas taxas variáveis, se é bom variável, se é fixo, se não é, entendeu? O que que é bom aí, se é, né? Que nem a 99, 99 te paga ali, entendeu? Pegou um caminho maior, o trânsito, tal, isso e aquilo, beleza. A Uber não, a Uber veio com esse valor fechado, que ficou uma bosta, um lixo danado, que só ficou bom para ela, que ela faz o que quer, o que bem entender. Você pega uma corrida aí de 5 dias para fazer, para ganhar 50 conto, entendeu? 10 reais por dia. Então assim, um conselho que eu dou para vocês, galera, galera, fiquem atentos, fiquem atentos, que agradeço o parceiro aqui que mandou o print, dá uma olhada aí. Dá uma olhada nessa corrida aqui, ó. Lá em Belo Horizonte, Tupi B, Belo Horizonte, Minas Gerais, a corrida era para Santa Luzia, certo? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aí, vê se vocês conseguem ver aí, vou tentar deixar bem grande para vocês. Seus ganhos, preço definido, preço definido, foi o que tocou, 14 reais e 6 centavos, certo? O valor ficou abaixo da estimativa, porque o destino era mais perto do que o informado na solicitação. Beleza, pagou 10 minutos, 4KM, 5KM, 8 reais e 47 centavos. O parceiro foi inteligente, entrou lá e pediu a revisão da corrida. Isso aqui, ó. Esta alteração será refletida no seu próximo ganho, 5,59. Só que tem um detalhe ainda, a corrida ficou no valor de 14 reais e 6 centavos, a última corrida do cara. Detalhe, ela comeu aqui, o cara pega a corrida, a corrida foi 18 reais essa corrida quando tocou na tela, entendeu? E ele mandou aqui, a corrida ficou 18 reais. Estou resumindo, de 18, entendeu? Ela falou que ele jogou um tempo a menos, né? Aí caiu para 8, né? Tirou ali, comeu ali praticamente 10 reais do cara, aí devolveu 5,60 e sua última viagem foi 14,6. Ainda ficou faltando dinheiro aqui, que a corrida está aqui, ó. O cara pega a corrida por 18 reais. Espera aí que eu não estou acompanhando também lá no grupo, mas parece que já está acontecendo isso aí com alguns parceiros lá do grupo, pelo que eu fiquei sabendo, entendeu? Que ela está arrancando 4 aqui, 5 ali, 3 lá. Se você não pedir uma revisão, entendeu? Em cima da sua corrida, você perde dinheiro. Mas infelizmente, Uwe, vocês são um aplicativo tão ser vergonha que tem motorista que pede a revisão e vocês falam que a corrida está certa, entendeu? E não está certo. Aqui você pode até falar, pô, mas a corrida é boa. Mas é uma jogada de mestre. Por quê? Eles estão jogando um valor acima no mercado. Sabe aquela corridinha curta do mercado que ninguém pega? Então, em vez de eles te jogarem 6, 7 reais na corrida, eles estão te jogando 15 naquela corrida curtinha do mercado, você entra para pegar. Como a corrida é curta, tiro rápido, a pessoa geralmente sempre mora ali próximo do mercado, ela vai e rebaixa seu valor, entendeu? O valor que ela já ia te pagar inicialmente. Mas ela faz isso para quê? Para você pegar a corrida. Então, toda a corrida que você fizer, eu estava falando isso aqui, conversando isso com o Jean, toda a corrida que eu faço, eu já dou uma olhada, entendeu? E fico de olho ali, já deixo a minha Uber conta aqui aberta, dou uma olhada também no Uber conta. Quando dá tempo, quando não dá, entendeu? Depois eu vou lá, paro e dou uma olhada no Uber conta e dou uma olhada nos meus ganhos. Porque senão você vai perder dinheiro para Uber. Esse aplicativo ordinário maldito, entendeu? Ladrão. Vocês são os piores, o pior aplicativo que existe na face da terra, pô. Primeiro tira o multiplicador, né? Falando que era a intenção de ajudar a gente. Aí mantém o multiplicador para o passageiro e tira da gente e paga o picolé. Aí os destinos, você coloca um destino que você quer ir para o Rio, entendeu? A gente joga lá para Salvador, entendeu? Ou, às vezes, você quer ir para o Rio, ela não deixa nem você chegar na metade do caminho, entendeu? Ela fala que está indisponível. Você tem que jogar o destino para onde eles querem e ficar tentando, 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 até você conseguir. Aí sumiu com o multiplicador, sumiu com o destino, entendeu? Aí fica nessa variável, paga quando fixo, né? Na verdade é fixo, só que uma hora eles variam para cima um pouquinho. Sempre quando eles aumentam o valor para cima, ali é dez centavos, quinze centavos. É uma mixaria, entendeu? Mas quando eles jogam para baixo, é isso daqui, ó. É essa diferença aqui. Aí tira o multiplicador, aí mexe no destino, certo? Aí agora tirou, aí agora tiraram o tal da xícara, né? Eu xícara nunca tive, a única xícara que eu tenho é essa aqui, ó. Xícara bonitinha aí até com meu nome e tal, mandei fazer aqui. A única xícara que eu tenho é essa. Nunca tive xícara nenhuma, a não ser essa. A xícara da galera sumiu, aí a galera falou. Não consegue nem tomar um café, mais uma água porque a xícara sumiu. A galera está trabalhando aí apertado, não consegue ir no banheiro porque não tem o pausa, não tem o play, entendeu? Aí vai na garrafinha mesmo ali e tal, entendeu? O homem, né? A mulher, mulher é difícil, tem que parar mesmo em algum lugar aí. A gente, né? Traz uma garrafinha ali e tal, para, joga na janela, acabou. Pega na cara do tio lá fora, vai embora e já é. A gente ainda tem a garrafinha e quem não tem? Complicado, pô. Entendeu? Brincadeiras à parte aí. Sumiu com a xícara. Agora a galera tá preocupada que sumiu com a xícara. A galera não consegue nem pausar mais, mas tem que ir direto. Ah, pô, brincadeiras à parte, pô. Para com isso. Larga de vocês ser ordinário. Pô, aplicativo vagabundo, pô. Vocês são um aplicativo vagabundo, pô. E dane-se o que vão falar aí, se você reclama, não reclama, entendeu? Problema, pô. É igual eu falo, eu tô aqui pra lutar por vocês. Olha aqui. Quem assistiu a live ontem? Vocês viram o que o advogado falou ontem? A respeito das reclamações? É que a gente só não expôs na live porque a gente não quer expor a pessoa porque é um caso, é um caso meio complicado. Pô, mas a pessoa entrou na justiça por uma coisa, a Uber foi e bloqueou ela por outra coisa. Se apegou em cima das reclamações. Como o nosso parceiro pegou um advogado que não é especialista em aplicativo, entendeu? Meio que se complicou aí de verde e amarelo. Então tá difícil, pô. Tá difícil. O passageiro entra no seu carro, quer bolar, entendeu? Pô, o negócio. Aí chega no final, o motorista é excluído. Pô, daqui uns dias você vai deitar aqui, abrir a boca, o passageiro vai soltar um cagão dentro da sua boca, pô. O passageiro tá com dor de barriga pra não sujar de repente o seu carro ali, você deita, pô, entendeu? É o que falta, pô. Tirar as calças, o passageiro bater de cinta, pô, entendeu? É isso, pô. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é um roubo daqueles. Então, galera, toda corrida que você fizer, principalmente na Uber, ladrona, entendeu? 171. Terminou? Dá uma olhada. Achou que aquela corrida não bateu, quilômetro, isso e aquilo. Pega, entendeu? Para e pede a revisão da corrida. Porque desse jeito não dá, aplicativo. Ô, Bê, vamos ajudar a gente, né, pô? Vamos ajudar a gente, né? Meu Deus do céu, cara. Vocês não estão roubando a gente. Sei lá o que vai falar, pô. Isso é o quê? É um assalto à mão armada mesmo, entendeu? Sabe assim? Daqui uns dias vocês vão querer levar nossas calças, pô. Vai querer levar nossas calças. Não está longe você querer a nossa roupa, querer tudo. E o pior é que ninguém faz nada. Eu vejo uns vídeos aí que eu vou ficar quieto. Foi igual eu falei para o parceiro aqui, eu não quero entrar em polêmica, mas eu vou ficar quieto, né? Mas vocês merecem isso, né? Vocês merecem. Vocês têm o ídolo, os ídolos que vocês querem. Vocês idolatram quem vocês querem. Quando a gente vem falar aqui no vereador, que vem falar não sei de quem, vem falar do outro. A gente é xingado, esculachado. Então vocês têm o que merecem, entendeu? Estão passando por isso porque querem, entendeu? Continuem idolatrando os ídolos de vocês. Como eu falo, vocês têm que entender que hoje tem youtubers e tem influenciadores. Aí tem que ver aqui em que caminho, em que... Aonde você está aqui? Vocês estão com os youtubers, que é bem pouquinho, pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Ou com os influenciadores, que é a grande maioria e o que pesa mais. Eu acho que a maior parte de vocês estão aqui, no meio desses influenciadores. Por isso que a maioria de vocês estão quebrando a cara. Não estão conseguindo pagar as contas, não estão conseguindo fazer o seu dinheiro, estão entrando em dívida, entendeu? Porque vocês estão aqui. Quando vocês começarem a olhar para esses caras que estão aqui, para os youtubers, entendeu? E eles começaram a igualar isso daqui, sabe? Dar um equilíbrio na balança. Aí sim, de repente, você vai começar a ter um rendimento, melhor. Você vai começar a ter uma visão melhor dos aplicativos. Mas, por enquanto, vocês olham os youtubers como os mimizento, como os chorão, como os caras que só reclamam. E continua aqui, do Alatrano, o ídolo de vocês, entendeu? Enquanto vocês ficam aqui, do Alatrano, os influenciadores, eles estão aqui, ó. E a gente, youtubers, vocês motoristas, estão aqui, ó. Cada vez afundando mais, e indo para o buraco, entendeu? Só isso que eu tenho para falar. Fica a critério de vocês aí, né? Pega a visão aí, acho que deu para entender aonde eu quis chegar, beleza? Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui.